Você acompanhou histórias de proprietários de terra que de diferentes formas e com distintos objetivos querem restaurar florestas em suas propriedades. Assim como os Joãos que apresentamos, o Pedro, a Glória, o Itamar, a Adriana, o Caetano, o Carlos, o Cícero, independente da sua história, cada um tem sua motivação para ter a floresta de volta. E o primeiro passo para todo mundo é fazer um bom diagnóstico da área. Cada situação de uso e tipo de solo requer um método específico de restauração. Lembrem que sempre procuramos áreas em que podemos ajudar a natureza a se auto-recuperar. Antes de preparar o solo, é necessário isolar a área a ser restaurada dos fatores de degradação que vão atrapalhar a sua evolução e sucesso, como a presença de gado, de formiga cortadeira, que deve ser controlada desde antes do plantio, de enxurrada, de erosão e da ameaça de focos de incêndio. Outra ação essencial é o controle de espécies exóticas e invasoras, um dos principais desafios para o sucesso da restauração. Como exemplo, usaremos o capim, tido como um dos principais desafios a serem vencidos durante o processo de restauração. Para controlar o capim, podemos utilizar as técnicas mecânicas usando o roço manual ou mecanizado, ou o controle químico. O capim ainda pode ser eliminado através do sombreamento proporcionado por espécies nativas ou de adubo verde, plantadas durante o processo de restauração. Por isso, escolher espécies que tenham um rápido crescimento e consigam ter uma boa cobertura de copa é muito importante. Após o diagnóstico, faça a análise do solo para saber quais os nutrientes que estão faltando na terra a restaurar. O solo é a base de desenvolvimento de todo o ecossistema. O sucesso da restauração começa na base. Para preparar o solo e tornar sua estrutura mais adequada, também é necessário usar trator, moto coveadeira, o uso de cavadeira. O uso de cavadeira é possível em todas as situações. No caso da existência de árvores exóticas, elas podem ser controladas com anelamento, herbicida ou cortadas, combinando o uso do herbicida para evitar rebrotamento. Mas atenção! No caso de corte de árvores e do uso de herbicidas, consulte o órgão ambiental. Com o isolamento da área, preparo do solo e controle das competidoras que dificultam o crescimento das espécies que João pretende introduzir, vamos seguir adiante e acompanhar a implantação e o manejo florestal no vídeo 5. Hora de plantar! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto